Olá pessoal, hoje eu vou estar ensinando como utilizar a lupa do computador para estar ampliando ou diminuindo letras, ícones, dar o zoom, essa ferramenta ela faz aproximar e diminuir as dedos, está aumentando, diminuindo, olha aí, faz isso, diminui, com uma mão você segura a tecla Windows e continua segurando a tecla e com a outra mão você vai apertando a tecla mais para ampliar e para diminuir isso aperta a tecla menos, beleza pessoal? Pessoal, o zoom ele segue o foco do mouse, olha lá, onde tiver o foco do mouse é que até o zoom segue, beleza pessoal? A minha lupa está aqui ativada, mas eu vou desativar ela, ao desativar é só clicar aqui em fechar, eu vou desativar ela para ensinar como você pode ativar a sua lupa e utilizá-la no seu dia a dia, beleza? Então é o seguinte, com uma mão você aperta a tecla Windows e segura, fica segurando, e com a outra você dá um simples toque na tecla mais, beleza, ela já vai ativar, ela vai ativar a tecla aqui da lupa, ativou já, ela está ativada, nós vem aqui para ela não ficar atrapalhando aqui nós na nossa área de trabalho e tal, quando a gente for utilizar o zoom, a gente vem aqui nesse sinalzinho menos aqui, chama minimizar, mas a gente está minimizando ela, se você apertar aqui no sinal, esse x aqui, o que acontece? Você vai excluir, ela vai desativar, para minimizar você vem cá, minimizou, ela fica aqui escondidinha assim na sua barra de ferramentas, ou barra de tarefa como preferir, e beleza, está tranquilo aí, aí você pode estar utilizando o zoom tranquilamente. Como faz isso? Você segura a tecla Windows com uma mão, e com a outra você vai apertando o sinal mais, que pode diminuir o sinal menos, você pode estar ampliando, aproximando, para ver a letra ainda está muito difícil de ver se aproxima. Vamos abrir aqui o painel de controle, né? Abriu o painel de controle aqui, você pode ampliar qualquer letra e tal. Beleza, vamos aproximar esse ícone aqui para nós ver mais claramente. Aproximo um pouco mais, ó, aproximar um pouquinho aqui mais, ó, diminuiu, beleza? Pessoal, eu vou estar ensinando aqui na prática, para muitos que não conhecem essa tecla Windows, e nem a tecla mais, nem a tecla menos, né? Eu vou ensinar na prática aqui, para isso eu vou abrir o meu teclado virtual, porque vocês não estão podendo, não vão ver o meu teclado, né, do computador. Então, eu vou utilizar o teclado virtual para demonstrar aqui. Vou abrir a central de facilidade de acesso, e vou ativar o teclado virtual, né? Vou ativar aqui o teclado virtual. Lembrando que é muito simples e fácil, é uma ferramenta de muita importância, né? Nosso dia a dia, para quem gosta de fazer tutorial, é uma ferramenta excelentíssima. Aqui, pessoal, abriu o teclado virtual. Eu vou estar fechando aqui o meu painel de controle, né? Beleza. A tecla Windows, que eu estava falando, é essa aqui, essa bandeirinha, é a terceira tecla, né, do começo do teclado para cá. E, muitas das vezes, não tem alguns teclados, porque ela é um pouquinho torta, né? Essa bandeirinha, que ela faz parte do Windows antigo. Agora, como é o Windows 10, então ela fica retinha aqui, mas, se você vê ela meio tortinha, ou retinha assim, igual está aqui, beleza, pessoal, é a tecla Windows. Muitas das vezes, tem um tecladinho, que tem, além dessa bandeirinha branquinha, ela tem um tipo, um circulozinho, né, que ela fica dentro. Beleza, pessoal, ela é dessa formato aqui, mais ou menos. Então, ela chama a tecla Windows, a tecla mais, essa cruzinha aqui, pode ter outro sinal, sinal de igual aqui, outro sinal também, a tecla menos, essa aqui, né, tem alguns outros sinais também, e eu vou ensinar na prática como você faz, beleza, pessoal? Então, eu vou desativar aqui de novo, né, desativar um pouco aqui minha lupa, desativei, para você demonstrar. Vamos supor que isso aqui é o seu teclado, né, o seu computador aí. Então, põe um pouquinho mais para cima. Tá, então como você vai ativar a sua lupa? Você vem aqui, na tecla Windows, segura ela aí, está ativada, segura, e você vem aqui na tecla mais, você vai dar só um toquinho, deu um toquinho. Mas vamos ativar, pode tirar a mão, pode tirar a mão daqui, as duas mãos, beleza. Mas vamos ativar a lupa. Aí, a lupa apareceu, você vem e minimiza ela aqui, para quê? Para ela não te atrapalhar. Ela vem para onde? Para cá, para a sua barra de tarefa. Beleza, já está aí, ela não vai te incomodar. Então, para você dar o zoom, agora você pode dar o zoom qualquer hora, qualquer programa do seu computador, a qualquer hora. Ela não vai desativar a menos que você vem cá, né, abre ela aqui e aperta esse sinalzinho. Mas se ela estiver minimizada aí, você pode passar uma hora, duas horas, tal, ou mais. Ela vai estar ativada aí, qualquer hora que você quiser dar o zoom, ela vai dar. Ela não vai ficar dando o zoom assim constantemente, né, tal. Só se você utilizar a tecla, eu vou ensinar aqui. Beleza, sinal que ela está ativada. Qualquer hora que você quiser utilizar o zoom, beleza. Então, vamos lá, para dar o zoom, depois dela ativada, você vem aqui na tecla Windows, Aperta e segura e na tecla mais, você pode dar um toquinho. Vamos dar um toquinho aqui, aí já começa a ampliar. Você dá mais um toquinho, ela amplia um pouco mais, mais uma toquinha, amplia mais. Para diminuir o zoom, você vem na tecla menos, fica ao lado da tecla mais, né. Dá um toquinho, ela diminui um pouquinho, dá mais um toquinho, aí você volta ao normal. Para ampliar, lembrando que você não pode tirar o dedo daqui, não. É, enquanto você for dar o zoom, né. Depois que você dá o zoom, você pode tirar o dedo, entendeu. E o zoom para onde que você quiser, pessoal. Vamos supor, olha lá, vou dar dois toquinhos aqui. Tirei o dedo, tanto da tecla Windows quanto da tecla mais, né, vou tirar aqui. Beleza, pessoal. Está vendo, ela fica ampliada ainda, está vendo. Agora, para você diminuir, você vem na tecla Windows, um sinal menos, e você diminui o trono. Eu só estou dizendo que ela está ativada, né. Qualquer hora que você quiser utilizar o zoom, você pode utilizar tranquilamente. Para ativá-la, basta você segurar a tecla Windows e apertar uma vez o sinal de mais. Depois que ela aparecer, você minimiza ela, a sua barra de tarefa, ela fica aí tranquila. E você pode utilizar, né, as teclas de atalho, né, Windows. E a tecla mais para ampliar, é a tecla menos para diminuir. Lembrando que você aperta ela só uma vez, igual eu apertei aqui, ela vai abrir o menu iniciar. Entendeu? Então, você tem que apertar essa tecla aqui, né, e segurá-la. Por que que acontece? Você está com ela ativo. Se você aperta ela uma vez, ela vai abrir o menu iniciar. Beleza, pessoal? É algo muito simples e fácil de fazer. Você pode estar utilizando, né, essa ferramenta no seu dia a dia aí, para estar ampliando. Você gosta de fazer tutoriais e tal. É muito simples e fácil, pessoal. Não dá trabalho nenhum. Ela fica aqui escondidinha, aqui na sua barra de ferramentas. E você pode utilizar ela no seu dia a dia, sem problema nenhum. Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. No meu próximo vídeo, eu vou estar ensinando alguma outra forma de ampliação. E dá um joinha para nós aí, né, no nosso canal. Se inscreva no canal aí. E até o próximo vídeo. Fica com Deus. Até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus